é muito bom dia pessoal do canal Paulo Munarete News temos aqui no bairro Monte Castelo é aqui a procissão do pessoal aqui do dia primeiro de maio é primeiro de maio o padre tá aqui com uma procissão que muita gente aqui no bairro Monte Castelo pessoal aqui tá com a Romaria aqui do Monte Castelo saiu da da gruta do Monte Castelo aqui e o pessoal aqui ó então aí todo mundo aí fazendo essas oração primeiro de maio o dia do trabalhador que Deus abençoe todos e a todos né que Deus venha fazer um mês um ano santo abençoado pessoal aí então venha para o bairro São Romero aqui e o pessoal aí eu fazendo a oração ao Padre e fazendo Viva Senhora! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Queridos irmãos e irmãs rezemos nesta dezena pedindo a Maria por todos os leigos e leigas que desenvolvem sempre a prática do trabalho missionário e pastoral na na família e na comunidade que tenham a coragem de dizer sim ao chamado de Deus a serviço do reino por todos os leigos lideranças de nossas comunidades rezemos eu te vi lá eu te vi lá Continuemos caminhando e rezando com Nossa Senhora Pessoal aí na Romaria rezando aí pedindo um ano santo e abençoado aí né Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Pessoal aí até Nossa Senhora vai até centro comunitário aqui né no bairro Monte Castelo Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Pessoal aí pegaram um tempo bom hoje né dia 1º de mar de dia do trabalhador Pessoal pedindo aí que Deus abençoe um ano santo e abençoado para todo mundo aí né Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Amém. Amém. O pessoal vão até sair da gruta e Monte Cacelo e vai até a igreja aqui do bairro, igreja matriz do bairro Monte Cacelo aqui no bairro Monte Cacelo, temos o bairro e rua Monte Cacelo aqui, enche muita gente, olha o pessoal lá. Amém. Para que a exemplo de Maria estejam sempre alertas para escutar os sinais de Deus no seu caminho vocacional. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santo e grado seja o vosso nome, tenha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido. E não deixeis cair em tentação, mas irai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muita gente participando aí da Romaria aí, né? Então aqui ó, tá lotado aqui ó, a rua aqui, tá chegando aqui ó, porque aqui tem na... Pavilhão aqui na igreja, bairro Monte Castelo, porque na igreja não cabe todo mundo, então vamos para o pavilhão, daí tudo bom? Pavilhão aí, pessoal aí, porque não cabe todo mundo da igreja, vamos fazer aí no pavilhão, né? A santa missa aí, né? Pra caber todo o pessoal, abrigar todo o pessoal aí no pavilhão, né? Porque na igreja não cabe todo mundo, então o pessoal fizeram, vamos fazer no pavilhão aí, né? Pra caber todo mundo aí dentro do pavilhão aí. A comunidade é só um francês. Francisco de Assis, o bairro Bortolão. É isso aí. Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Para o canal de Paulo Multenil, bolinha aqui do bairro Monte Castelo, vamos encerrando a nossa transmissão aqui, beleza pessoal? Tchau, fui. Deus abençoe o mês do trabalhador, um mês e um ano. Que Deus seja muito abençoado para todos. Tchau, pessoal.